Infrações disciplinares. As infrações disciplinares estão previstas no artigo 34 da Lei 8.906 de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advogacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca da infração disciplinar prevista no inciso 22 do artigo 34. Estabelece o inciso. Constitui, em fração disciplinar, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Esse inciso se aplica aos processos físicos. A primeira informação importante é que essa retenção ou extravio, ela deve ser feita de forma dolosa, visto que o tipo penal menciona abusivamente. Se, eventualmente, o advogado tiver alguma justificativa para a retenção, exemplo, ficou doente e não teve como baixar os autos em cartório no prazo legal, ou ainda, para o extravio, é claro que ele não incidirá nessa infração. O que é importante afirmar ainda é que o advogado tem que ser intimado pelo juízo para devolver os autos e ficar inerte. Inclusive, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Veja, sonegação de autos. Advogado acusado de haver deixado de restituir autos, incorrendo, segundo a denúncia, no crime previsto no artigo 356 do Código Penal. Para a configuração desse delito, não basta, contudo, que o advogado haja retido os autos além do prazo legal, crime que somente se consuma pelo não atendimento da intimação do juiz para restituir os autos, omissão que caracteriza a recusa pela qual o crime se consuma, recurso provido. Este aqui é o HC 53934 do Distrito Federal. O Conselho Federal da OAB também decidiu, na mesma vertente, abre aspas, processo disciplinar por retenção abusiva de autos pelo período de sete meses após ter sido intimado a devolver os autos. Infração prevista no artigo 34, inciso 22 do Estatuto da OAB. Ausência de cerceamento de defesa. Ao recorrente foi oportunizada ampla defesa e contraditório. Não há insignificância no cometimento de infrações éticas, mesmo em se tratando de grande causídico com volume elevado de ações ajuizadas. Inexistência de proporcionalidade entre o número de ações e algumas representações. Reincidência sem possibilidade de conversão da penalidade. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se o acórdão recorrido em seus próprios fundamentos. Esse foi o recurso do Conselho Federal, número 49.0000.2015.000334, dígito 8. No início do vídeo, eu mencionei que a conduta do advogado, ela tem que ser dolosa. Portanto, sua má-fé tem que ser comprovada. A boa-fé se presume, a má-fé se comprova. O doutrinador Paulo Lobo nos ensina, a retenção de autos sujeita à sanção disciplinar exige o requisito da abusividade, que por sua vez envolve a intenção de tirar proveito indevido ou de prejudicar, e a prova do prejuízo não se presume. Com relação ao extravio, prossegue. Não basta o fato objetivo de extravio dos autos, pois a intenção de fazê-lo há de ser provada ou indeferida inquestionavelmente das circunstâncias.